Música Bom dia, arte que corre na veia. Carequinha de 5 metros aí. Aerobalões, Engenharia. E Lobo, né? Você falou? Lobos da noite. Carequinha de 5 metros aí. Em algum lugar na metrópole. Arte que corre na veia. Tá bom, tá bom. Estou despeitado, caralho. Levanta, caralho. Música 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 Ah, então vai. O ventinho tá meio cabuloso, né, mano? É, também está, hein? Vai. Aí, ó. Foi só a canteira aí. Tá bom. Tá muito... Pesadinha a bandeira pro balão. Foi que foi, ó. Parabéns aí, rapaziada. É isso aí, mano. Não deu, não deu e já era. Tamo junto. Bora pros pipa. Tchau. 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 Tchau.